E entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, uma grande operação foi realizada aqui em Matão pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Quem também esteve à frente, além dos delegados, doutor Alfredo e também Marlos, foi ele, o delegado Adriano, que é também da Delegacia da Mulher. Doutor, explica pra gente como foi efetuada esta operação aqui em nossa cidade. Bom dia a todos. Trata-se de uma operação realizada em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, que iniciou-se no período desta madrugada. E até o momento foram capturados nove indivíduos, entre eles um menor. E dentre os delitos, trata-se de roubo, furto, tem lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Inclusive, foi capturado um assaltante de São Paulo, que estava residindo na comarca de Matão. Vocês também conseguiram a apreensão de drogas, né? É, inclusive também foi apreendido drogas sintéticas, que será encaminhada para o exame. Agora, o que acontece com essas pessoas que vieram para a delegacia? Elas serão encaminhadas para a cadeia pública respectiva, para cumprimento da sentença condenatória. Hoje você acredita que com toda essa quantidade de pessoas presas, Matão fica por um tempo um pouco mais tranquila? Se isso é possível dentro do crime? Com certeza, né? Hoje nós retiramos da rua, são dez indivíduos.